BATIDA ANIMAL Deuses do Rock Rock'n'Roll A sensação do Rock'n'Roll E você vai treinar um grupo só de garotas O que mais? O quê? Dos mesmos criadores de Clifford o Gigante Cão Vermelho Elas não sabem nada de Rock'n'Roll Rock'n'Roll não é o único gênero musical Nossa, esse lugar é demais Alguém aí sabe a senha do Wi-Fi? Senhoritas Vocês querem ganhar o contrato, não é? Sim É hora de Rock'n'Roll Vamos ouvir nossos treinadores Elas estão um pouco desafinadas Eu adoraria concordar com você, Neon Mas então nós dois estaríamos errados O que? O que? Chega, 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 bom bom Você é o novo rosto do programa O rei do ritmo Eu preciso atender Ele anda sempre ocupado Eu sou o rei do ritmo Você parece aquele cara que vende colchões de madrugada na TV Quando você perde o ritmo Você não devia estar treinando essas artistas É assim que você quer que elas agem? Vamos juntos Posso ser sincero? Claro, a não ser que me estresse, aí você pode mentir É um programa musical que não é realmente sobre a música Não há música sem harmonia Então nós deveríamos trabalhar juntos em harmonia Botar pra quebrar Com a música você pode reunir todos juntos Vamos nessa! Hoje é dia de rock bebê! Rock Dog Uma batida animal Breve nos cinemas Enquanto o rosto No rosto Tuvi num enero Eu vou te ver mais E aí